Olá amigos, queria convidar a todos para que no dia 6 de junho assistam através do canal YouTube da Fazenda Sonho e Realidade da Pampa Remates o nosso primeiro leilão genética e produção, Fazenda Sonho e Realidade e convidados. Teremos uma oferta de animais de cruzamento e 20 reprodutores das raças cimental e limosã. Será um prazer em tê-lo conosco. Até lá, um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti